Experimento da Escada de Neville Eduard Arte, inspirado em Neville Godard Quando se trata do Experimento da Escada de Neville, que basicamente consiste em imaginar-se subindo e descendo uma escada internamente, há uma distinção que precisa ser feita. Antes de abordar isso, quero dizer que tentei o experimento e ele funcionou para mim. No entanto, essa não foi a primeira coisa a qual experimentei. Primeiro, tentei com dinheiro, e depois com objetos estranhos que normalmente não veria. Depois, fiz o experimento da escada, e funcionou. Para mim, o experimento funcionou de uma maneira em que eu não percebi até uma hora depois. Lembrei que imaginei isso e aconteceu de forma tão natural, semelhante às histórias que li onde alguém pede para você subir a escada por eles. Isso foi exatamente o que aconteceu comigo, mas não pensei nisso até depois. A distinção que precisa ser feita é a seguinte, ele diz para você pegar sua mão direita imaginária e colocá-la na escada, depois pegar sua outra mão, a esquerda imaginária, e colocá-la na escada. Em seguida, você coloca sua perna direita imaginária na escada, e começa a subir e descer a escada. A diferença crucial neste momento da imaginação é, você está imaginando isso para que possa subir uma escada fora de você depois, ou está simplesmente tentando subir essa escada? Você está tentando obter algo, ou está apenas fazendo isso? Essa é a diferença. Você precisa se identificar com o eu mental, o eu imaginário que está subindo. Uma vez que você se identifica com isso, você naturalmente apenas faz isso. Você não pensará em obter algo, você não imaginará para obter mais nada. Você imaginará para fazer, imaginará para ser. No caso do experimento da escada, não tem nada a ver com seu autoconceito, certo? É apenas sobre subir uma escada. Portanto, é sobre fazer algo. Você imagina que está realmente, como Neville disse, fazendo isso. Isso é tudo que você precisa fazer. E para por aí. Você não sai e diz, estou fazendo isso para que eu possa obter uma escada, ou estou fazendo isso para que algo aconteça. É realmente apenas sobre fazer isso por dentro. Essa é a diferença. Obter, versus fazer. Você pode sentir a diferença. Um ainda está no desejo, o outro é realmente a realização. Um está experimentando a realização, e o outro está tentando obter a realização. Essa é a diferença-chave no experimento da escada. Se você puder aplicar isso a outras áreas dentro de você, onde você não está mais tentando obter perdão ou respeito, ou o que quer que seja, você imagina que já é assim. A escada é apenas seu desejo, mas você não imagina seu desejo para obtê-lo. Você imagina o desejo já sendo assim dentro de você. Você o torna real por dentro. Eu sei que expliquei isso muitas vezes, mas é muito importante saber isso porque, na minha opinião, essa é a diferença entre sucesso e fracasso dentro de nós mesmos. Essa é a diferença entre sentirmos que fizemos e realizamos algo, versus sentirmos que ainda não fizemos nada. Essa é a chave. É a isso que permanecemos leais. Permanecemos leais a fazer, a ser. É onde a verdadeira lealdade está, a nós mesmos. Fazemos tudo por dentro, então não esperamos que a sociedade mude. Mudamos nosso estado de consciência dentro de nós mesmos. Não esperamos que as coisas mudem, nós mudamos. Fazemos tudo de dentro para fora. Então, pegue esse conceito e tente realmente o experimento, mesmo que você já seja experiente, alguém que já entende névio, experimentou e aplicou. Tente novamente. Tente o experimento da escada. É sempre divertido tentar e testar, mas quando você fizer isso, especialmente se for novo, tente ver a distinção que estou vendo por dentro. Há uma grande diferença entre tentar obter a escada, e apenas fazer isso na imaginação, apenas subir. Você verá que o estresse desaparece, a ansiedade desaparece, porque você não está focado fora de você. Você está focado no que está acontecendo dentro de você. Vá até o fim. Eduard Art, inspirado em Neville Goddard. Quero dar continuidade à ideia de já ser algo. Fiz um vídeo sobre isso no passado, mas vou costurá-lo entre o experimento da escada, e a ideia de já ser algo. Acredito que essas duas coisas são importantes, pois uma envolve um objeto físico, que é subir a escada, e a outra implica uma mudança na concepção de si mesmo. Como podemos aplicar a ideia de subir uma escada, em vez de tentar obter uma escada para uma concepção de si mesmo? Como podemos aplicar esse mesmo princípio de subir, e neste caso já ser isso? O que vejo comumente é que não apenas tentamos obter escadas, mas também tentamos obter concepções. O que fazemos é criar condições, porque não achamos que podemos realmente ser a coisa que queremos ser. Então, tentamos minimizá-la, tornamos nossos desejos menores, modificamos-os para qualquer coisa, em vez de sermos. A razão pela qual fazemos isso é porque continuamos julgando por nossos sentidos. Se você continuar julgando pelos seus sentidos, o que você julgar é o que você conseguirá. Assim, você continuará obtendo o mundo dos sentidos, continuará obtendo as limitações que vê, em vez de se expandir para se identificar com sua imaginação, você continuará se identificando com suas limitações sensoriais. E não é algo sobrenatural, não é nada louco, é simplesmente se identificar com o que está dentro de você. Então, você se identifica com aquele que está subindo, você se identifica com aquele que já é, o que significa que vamos até o fim. O eu sou é o nosso fim, então no início, você pode se perguntar, o que eu já quero ser? Faça a si mesmo essa pergunta, e saiba que o nome de Deus é eu sou. Então, se eu precisar de um certo poder para criar isso, eu preciso de um poder que possa me mudar, bem, eu sou é um poder, e é considerado o único poder através da lente de névio, e através da minha lente. Então, se eu precisar mudar algo, preciso mudar meu eu sou, pois ele é o criador da minha vida. Mas eu mudo meu eu sou indo até o fim, e o fim é eu já sendo isso. E assim, você quer ver alguém, como Névio disse, ganhando bem empregado, você não os imagina desempregados e diz, cara, espero que consigam um emprego, ou eu vou vê-los com um emprego e você, no seu coração, sente medo de que eles possam não conseguir um emprego, ou teme que eles possam não conseguir a tempo, ou qualquer medo que surja, você teme que não funcione. Então, você tem todos esses medos que podem surgir, todas essas perguntas da voz do medo, e o que quero que você faça é silenciar essa voz, e quero que você os veja já empregados. Se a imaginação cria realidade, então devo imaginar com sucesso, e imaginar com sucesso é imaginar que o resultado já foi alcançado, o desejo, o objetivo já foi cumprido. Essa é a maneira como devo imaginar, então se eu quero, no início, me mudo indo até o meu fim. Assim, meu fim se torna meu começo, e meu começo se torna meu fim, simplesmente invertemos esses dois, e você verá que o objetivo final é ser isso, certo? Então, você quer ser isso agora, você quer vê-los já empregados agora, você quer ver seu amigo já sendo bem sucedido agora. Isso não custa nada. Outro dia, eu estava na fila, e tinha um menino na minha frente, e ele disse algo que eu já repeti para mim mesmo interiormente. Então, você pode ver que a vida pode parecer um eco. Mas ele disse, você sabe, o pôster que eu queria aqui, é claro que eles não têm. E eu disse que conheço o sentimento que ele está sentindo, e tive esse sentimento muitas vezes na minha vida. Mas chegará o dia em que ele perceberá que precisa mudar esse script, ele terá que perceber que a vida não está contra ele, a vida não está contra ele. Eu senti isso por muito tempo, fiquei muito tempo me sentindo uma vítima da vida, e eu realmente fui, eu senti pena de mim mesmo, realmente senti pena de mim mesmo. Eu me tornei as coisas que eu contemplava sobre mim mesmo, e se eu sentir o que aquele menino sentiu, que é claro, a coisa que eu queria não está aqui, se eu continuar sentindo isso, vou continuar criando a partir disso, porque é isso que estou dando atenção dentro de mim mesmo. E assim, a indiferença se torna uma ferramenta que você usa quando quer se mudar. Se você não gosta ou não quer mais uma coisa, você terá que ser indiferente a isso um dia, e perceber que isso não o impede, é simplesmente parte de sua própria criação. Em algum momento, podemos ter amado esse estado em que estamos agora. Em algum momento, o amamos o suficiente para termos nos tornado isso, acreditamos ou fomos enganados ou convencidos por algo, por nossos sentidos, de que somos aquilo que não queremos ser. Então, eventualmente, tenho que parar de julgar por meus sentidos, a ponto de, como Neville disse, você pode ter um amigo ligando para você, e eles te contam as notícias opostas, eles dizem que não funcionou, ou dizem que não sabem que você imaginou, mas eles te contam as más notícias. Neville disse que simplesmente desligaria o telefone após a conversa deles, e imaginaria dizendo que funcionou. Então, você vai até o fim, você continua perdoando uma e outra vez, e é assim que você aplica isso a si mesmo, quando muda a sua concepção para algo mais adorável em relação a si mesmo, quando muda e molda seu eu sou com as pressões do amor. Como se você estivesse moldando um pedaço de argila, e usasse suas mãos para aplicar pressão na argila, quando finalmente você aplica as pressões do amor em você, começará a moldar seu eu sou em uma imagem mais adorável. Assim, estamos verdadeiramente imaginando aqui, é isso que Neville chamou de escola de criação de imagens. Eu pratico todos os dias para mudar as imagens de mim mesmo para algo que eu amo, e depois me perdoo repetidamente. Não deixo a mim mesmo na falta, da mesma maneira que Neville não deixou aquele homem, que disse que não funcionou, naquele estado em que não funcionou. Ele o pegou e o moveu para um estado melhor, imaginando-se vendo e ouvindo o sucesso, e o sucesso, neste caso, é o fim. Então, no meu começo, eu vou para o meu fim, e o fim já está sendo isso. Esse é o segredo de se mudar de dentro para fora, porque dentro, vamos até o fim dentro de nós mesmos, não mexemos com o meio, e é assim que você terá sua imaginação fluindo suavemente. Você verá o quanto mais livre ela é, se testar em outra pessoa, e imaginar sem contar a ela, imaginá-la mais bem-sucedida, apenas vê-la mais bem-sucedida, colocá-la nesse estado de espírito, independentemente de onde ela esteja agora. Apenas a coloque lá, não julgue pelo mundo dos sentidos, julgue pela imaginação, e então você começará a se libertar, porque pode criar qualquer coisa na imaginação, e pode criar tendo fé no jacendo. E é assim que funciona a ideia de subida, você não tenta obter uma escada, você sobe a escada, e assim você não tenta ser uma concepção, você não tenta, você já é isso. Se você quer uma habilidade, se quer aprender uma habilidade, vá para o resultado. Se suas habilidades fossem empurradas ao máximo e você produzisse algo com suas habilidades, qual seria o objetivo final? E você vê esse objetivo final já sendo o caso, mesmo que você não saiba as habilidades agora, as habilidades virão, as coisas que são necessárias preencherão esse vazio, e o mesmo é verdade para concepções. Então, eu sempre tenho que ir até o meu fim, e se você tem muita ansiedade sobre isso, então você não está imaginando isso já sendo o caso. Se você está esperando que seu amigo consiga o emprego, então você realmente não está imaginando o que já está feito, e é assim que criamos, criamos indo até os fins no início, criamos nossos fins, e seu fim é seu eu sou. Então, você muda seu eu sou, ou seja, seu eu permanece sempre o mesmo, mas o eu está em diferentes estados mentais. Se você odeia o estado em que está agora, saiba que é um estado. Não se identifique mais com isso, porque senão você começará a pensar que não pode mudá-lo. Veja-o como um estado mental, que vem com conjuntos de comportamentos e eventos que se desdobram desse estado. Eventos não acontecem para nós, eventos se desdobram a partir de nossos estados mentais. Veja isso como um estado mental que é completo, e conceda a si mesmo a capacidade de mudar para um estado mental diferente, e pode acontecer em um instante, não precisa ser algo realmente difícil. Se for muito difícil, e houver muita resistência, então você não se vê em um estado, você pensa que é algo mais. O desejo que você quer obter também é um estado mental, e eventualmente, você pode não gostar disso quando quiser se mudar, mas você tem um objetivo agora, você tem um desejo, um desejo de resultado, vá até ele já sendo cumprido. O homem interior não procura uma escada dentro de si mesmo. Você vê como neste mundo temos que ir ao porão e procurá-la, e sabe onde diabos está, e talvez percebamos que demos ela a um tio, e por isso não sabemos onde está, e depois temos que comprar outra escada, temos que fazer todas essas coisas para obtê-la, mas dentro de nós a escada já é fornecida. Aqui eu tenho que aprender as habilidades e aprender o conhecimento, e fazer todas essas coisas para me tornar o resultado desejado, ou a concepção desejada, mas dentro de mim já sou a concepção, e me identifico com esse ser, em vez do ser dos sentidos. Não mais Exaú, eu me identifico com Jacó, e eu julgo pelos olhos de Jacó. Eu sei que isso ajudará você, porque elimina o medo, neutraliza a ansiedade de tentar obter uma escada, e tentar ser algo, e esperar que funcione. Neutraliza isso, você vai até o fim, o fim já está sendo, então o fim é subir. Você não está procurando a escada dentro de si mesmo, não está procurando a concepção, não está mais procurando por dentro. Você começa a cumprir, e começar a ser. Assim, seus ouvidos externos podem ouvir mais notícias, mas você vai até seus ouvidos internos e muda para boas notícias. Você ouve as boas notícias de dentro, e depois deposita sua confiança nisso, porque você depositará sua confiança em algo, você depositará sua confiança nos ouvidos imortais, e nos olhos divinos. Estou feliz por poder compartilhar isso com você. Se você aplicar isso, removerá essa fricção de dentro. Obrigado por ouvir, e lembre-se de ouvir e ver o cumprimento, apenas ouvir e ver. Obrigado por ouvir, e lembre-se de ouvir e ver o cumprimento. Obrigado por ouvir e ver o cumprimento. Obrigado por ouvir e ver o cumprimento.